Olha o fera aqui, o Ilinha da Bolsa de Veículos tem negócio bom pra você na tela, pra começar essa Tucson, era R$ 58,900, saiu R$ 54,900, a Estrada por R$ 68,900, tem um Ninho Sporting, esse tá show, em R$ 37,900, a Montana, pra você que quer um carro pra trabalho, R$ 46,900, esse Velocer, olha que máquina, R$ 59,900, e o Golf, esse aí é R$ 86,900, aqui na Francisco Junqueiro, Ilinha? R$ 23,23, e o WhatsApp da loja? R$ 997,441337, quer comprar o seu carro, vem pra onde? Pra Bolsa de Veículos, aqui você faz um bom negócio, esse é fera!